Atenção moradores da Vila Alegre, eu sei que vocês estão passando por aí, viu? O povo por lá, minha gente, está reclamando de terrenos abandonados e furtos que estão acontecendo diariamente em toda a região. E o Israel Espíndola esteve por lá. Porta arrombada mostra uma triste rotina dos moradores da Vila Alegre que estão enfrentando diariamente. Os arrombamentos são constantes na região. Quem precisa sair de casa tem que contar com a ajuda dos vizinhos. A porta arrombada foi na casa do Jair. Ele é caminhoneiro e nesta quarta-feira, quando estava carregando o caminhão, precisou largar tudo e voltar para a residência, encontrou neste estado. Estava na firma para carregar, o pessoal do bairro colocou no grupo que tem um pessoal andando e que tinha pulado o muro meu aí. Aí acionemos o pessoal, saí da firma, quando eu cheguei aqui a casa estava arrombada e a situação do bairro é essa aqui. Toda semana é casa arrombada, é televisão roubada, é bateria que você não pode deixar o caminhão na rua, você tem que dormir dentro do caminhão, que senão eles levam a bateria e a situação é essa. As câmeras do circuito de segurança flagrou a ação dos criminosos que arrombaram a casa do seu Jair. Um homem e uma mulher andam pelas ruas do bairro de bicicleta à procura de uma casa que não tenha ninguém. A mulher dá suporte para o homem que invade as residências. Ela é como uma olheira, qualquer movimento, ela avisa o homem que está cometendo o furto. Segundo o seu Jair, os vizinhos criaram até um grupo num aplicativo de mensagens, quando um sai de casa, o outro cuida. E mesmo assim, os furtos são frequentes. O vizinho da esquina aí, o ano passado, levaram a ferramenta dele, R$ 2.500,00, semana atrasada, mês passado, roubaram a televisão da mulher da esquina próxima, e assim, toda semana. Aí fica esse matagal aí. Um dos problemas aqui na Vila Alegre que tem contribuído para o aumento de furtos e arrombamentos são terrenos como esse, onde o Mato Alto acaba escondendo esses criminosos. E todos os dias, isso mesmo, todos os dias, acontece um furto aqui na Vila Alegre. E o que não falta no bairro é terreno baldio com Mato Alto, completamente abandonado. Além de proliferar insetos e animais peçonhentos, esses terrenos também servem de abrigo e esconderijo para bandidos. Você liga para o propriedade, ele mora no estado de São Paulo, aí eu não vou vir aí para limpar, que não me interessa. E a prefeitura fica nessa situação, e nós com a boca fechada, e o pessoal reclamando, e o pessoal se escondendo. O cara rouba a sua casa, esconde dentro do mato desse aqui, ele vê toda a movimentação. A polícia vem, mas não vai sabendo onde o cara está. Furtos, Mato Alto, e muito bandido andando à toa, em plena luz do dia. Ângela Aparecida mora no bairro há sete anos. Ela conta que é assustador a situação em que se encontra a região. Muito medo, bastante. Bastante medo. Tem bastante bicho, pessoal entro, tem pessoas que se escondem, a gente sempre sabe, escuta o barulho à noite, a gente sai para dar uma olhadinha. É difícil, não está fácil.